de domingo, né? Então, até domingo eu vou pensar só no jogo da Ponte Preta, né? Pensando no dia a dia de treinamento, procurar estar bem, né? Pra fazer um grande jogo no sábado. E aí, acabando o jogo no sábado, aí eu começo a viver essa expectativa. Ah, o futebol, ele tem dessas coisas, né? Ele é muito dinâmico, né? Então, a gente fica feliz, é claro que pelos nossos amigos, né? Que a gente acaba criando no meio do futebol, sabendo que a pessoa, às vezes, está feliz com a decisão que está tomando, com a nova perspectiva que está aparecendo na vida dele. A gente fica muito feliz com isso. E, ao mesmo tempo, a gente fica mais otimista em trabalhar, em querer melhorar pra você estar bem onde você está também, né? Então, acho que isso nos deixa muito bem. E acho que esse ano foi um ano um pouco atípico, né? Saíram bastante jogadores, mas o mais importante é que os jogadores que estão chegando também estão correspondendo, estão querendo se firmar no time. Então, isso é importante também pra gente conseguir se manter lá em cima.